A Amizade e o Amor Para sempre bem junto comigo Pois o amo bem mais que a mim mesmo E sem ele viver não consigo Para quem só transporta o amor Não se cansa jamais do caminho Volta sempre com grande saudade A espera de muito carinho Ao Roberto faço esta homenagem E hei de tê-lo bem junto comigo Pois o amo bem mais que a mim mesmo E sem ele viver não consigo Nessa vida os momentos felizes Vem de Deus que é nosso Criador Que abençoa todas as criaturas Dando a vida, saúde e amor Ao Fernando deixo esta homenagem E quero tê-lo bem junto comigo Pois o amo bem mais que a mim mesmo E sem ele viver não consigo Para ter junto a mim três amigos Foi preciso o amor conceber Foi preciso muito sacrifício E às vezes até nem viver A minha prenda faço esta homenagem Com a força maior do que a lei Pois a amo juntinho com eles E jamais eles esquecerei Que sai com horas sempre com a casa Ou fei Ou fei Ou seja Ou fei Ou fei Ou fei Obrigado.